Oi, eu sou o TK. Escute as músicas do canal no Spotify e também nas outras plataformas digitais. Link na descrição. Não importa o que aconteça, eu congelarei todos no meu caminho. E sentiram a morte através do frio. Capitão, que lidera a escada décima divisão. Com uma catana na mão, congelando no corte da aviação. Se a pessoa que é humana do clima, roubou minhas asas, senta de desespero. Com uma chica, eu libero a vantagem, despertando o foder do meu trago de gelo. Subi, fero, com pressão abaixo de zero. A temperatura já foi reduzida, vem desconfião que hoje a gente congelo. Libera o gelo, hoje sofrer, essa presa vem do coração. É da vida do a cada covarde, tudo distribuindo a finalização. Há, fú, selo de mão vem do Haku. Água e vento foram combinados para liberar o novo Jutsu. Velocidade na luta notória, do meu espelho não tira a saída. No que 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 quer ser foi impressionado, se não vem despertar de proibida. Gente, frio, frieza e curto o fabio. Ignorando o meu lado de fogo, congelo é tão rápido que se nem viu. Mas a pressão todo mundo sentiu, o lado de fogo nem quer se usar. Só fazer que a mão em tudo eu posso congelar. E você sente a pressão, com medo no seu coração. Com medo no seu coração, os inimigos eu congelo. Com preço em um abaixo de um céu. Com preço em um abaixo de um céu. E você sente a pressão, com medo no seu coração. Com medo no seu coração, os inimigos eu congelo. Com preço em um abaixo de um céu. Congelo o chão, congelo o clima, congelo a morte, congelo o tempo. Você pensou que podia vencer, matar inimigos é meu passatempo. Eu só lamento esse amor, tô por reserva e trás da fia a qualquer momento. Podem vir me enfrentar, não façam de entretenimento. Tão tipo click, click, pay. Tipo click, click, pay. E você sente medo, eu sei. Manipulados, amedrontados. Alquimia de gelo é o que te deixa aprisionado. É que o clima tá esquentando e eu não posso parar. Faço deles escultura, todos posso congelar. Quando o marguem tá em cena, todos vão se ajoelhar. Fecho a mão e cruzo os braços pro meu poder liberar. Drogo na terra, bro, queimando o livro do Zete. Drogo na terra, bro, a lenda de esse véio. E meu livro azulado nunca esquece. Invoca agora o meu poder e vamos ver o que acontece. E você sente a pressão. E você sente a pressão. Com medo no seu coração. Os inimigos são congelo. Com preço em um abaixo de um céu. Com preço em um abaixo de um céu. E você sente a pressão. E você sente a pressão. Com medo no seu coração. Com medo no seu coração. Os inimigos são congelo. Com preço em um abaixo de um céu. Caltero, limpero, congelo, enterro. Sou bronze de gelo, coração de ferro. E meio a neve, elevo com a facora. Erguendo os meus braços, eu sei com sua aurora. Estilo gelo, eu meto medo, ratatatatá. Sou almirante, tocando a água, congelo o mar. Com meu haki, eu crio armas pra você lutar. Pode chamar sua foto inteira, quero ver quem vai fechar. A vida se vai, estado da neve, a conversa de gelo. Libero a vantagem. Vai dar tudo, se esvai, vai. Até o medo na minha peste cai. Forte de espada, se cai. Achei negame de gelo, se foi na vantagem. Eu miro no oponente, congelo e quero mais. Então congele, que hoje eu quero ver você sofrer. Então congele, pois já chegou seu dia de morrer. Então congele, gelado hoje congela você. Se liga aí, meu mano, melhor fica frio aí. E você sente a pressão. E você sente a pressão. O medo no seu coração. O medo no seu coração. Os inimigos eu congelo. Os inimigos eu congelo. Com pressão abaixo do céu. Com pressão abaixo do céu. E você sente a pressão. E você sente a pressão. Com medo no seu coração. Os inimigos eu congelo. Com pressão abaixo do céu. E você acha mesmo que pode suportar o medo do absoluto? Aprenderá da pior forma. Que o cheiro é inicio.